Na área externa da casa do BBB23, Christian conversa com Paula sobre os últimos acontecimentos no jogo. O empresário chegou a romper com a biomédica e Bruna Grifal após exposição do brother e lavação de roupa suja. Christian se defende para Paula, apontando um erro em ter transitado entre os dois grupos da casa. Eu errei, principalmente em ter falado lá no quarto, antes da votação, que eu daria um voto de confiança para o grupo. Mas cheguei ali e votei contra o grupo. Mas, realmente, aproximar só para tirar informação, tá errado. Por que não conseguiria sustentar todo o carinho e tudo o que a gente trocou e tudo o que a gente falou, explica o empresário. Depois de ouvir Christian, Paula chora e diz o motivo de sua chateação, defendendo que nunca quis saber informações sobre o grupo dele. Você lembra, eu não te perguntava nada do grupo, você que acabava me falando. Eu não te perguntava, e você sabe disso. Foi isso que me matou. Era muito mais eu te falando para te proteger e, em algum momento, te trazer para perto, do que eu perguntar sobre eles, diz Paula. A biomédica segue comentando a relação entre os dois, e como essa proximidade pode ter feito a sister ser indicada à Berlinda. Mas Christian, isso me custou a ida ao paredão. Eu falei para o cowboy, aqui dizia que não confia em mim. Ele falou que foi por causa do Christian, comenta. O empresário responde, a gente fez um jogo perigoso, tanto eu quanto você.